salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 8 de janeiro a iniquidade concernente as coisas santas êxodo capítulo 28 versículo 38 que véu é levantado por estas palavras e que declaração é perfeita será humilhante e proveitoso para nós fazermos uma pausa e observar esta triste visão as iniquidades de nossa adoração pública hipocrisia formalidade indiferença irreverência o coração vagando e o esquecimento de deus que medida completa temos aí nosso trabalho para o senhor concorrência egoísmo descuido negligência incredulidade que massa de profanação está aí nossas devoções individuais e se olharmos com mais cuidado devemos descobrir que essa iniquidade é muito maior do que aparenta a primeira vista o doutor peixão escrevendo ao seu irmão diz minha paróquia assim como meu coração muito se assemelha ao jardim do preguiçoso e o que é pior acho que muitos dos meus desejos de melhorar ambos vem do orgulho da vaidade da idade ou da indolência eu olho para as ervas daninhas que se espalham pelo meu jardim e expira um desejo sincero de que sejam erradicadas mas porquê o que move esse desejo talvez eu talvez eu queira poder sair e dizer a mim mesmo como meu jardim está bem cuidado isso é orgulho ou talvez sejam meus vizinhos que possam olhar pelo muro e dizer como seu jardim floresce isso é vaidade ou eu talvez talvez queira a destruição das ervas daninhas porque estou cansado de tirá-las isso é indolência então até mesmo nossos desejos por santidade podem ser poluídos por motivos vis os vermes se escondem sob os gramados mais verdes não precisamos procurar muito para descobri-los como é animadora a ideia de que quando o sumo sacerdote suportou a iniquidade das coisas santas ele usou em sua testa as palavras santidade ao Senhor e mesmo enquanto Jesus carrega o nosso pecado ele apresenta diante de seu pai não a nossa profanação mas sua própria santidade ó que graça é ver nosso grande sumo sacerdote pelos olhos da fé e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Rendon e Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família até o próximo vídeo e